Olá, muito bom dia! 11 horas e 30 minutos, vem junto com a gente, equipe Primeiro Impacto Interior, SBT Interior, levando a notícia de bandeja pra você nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora a gente abraça carinhosamente nossa região, parte do interior de São Paulo, outros estados também que estão junto com a gente, indo da cola. Estamos ao vivo nesta terça-feira, 2 de abril, hoje dia mundial de conscientização do autismo. Vamos levar a notícia de bandeja pra você. Eu sou o garçom da notícia, Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo ou então o homem da ripada. Tá aqui a ripa vermelha. Vamos lá! Ripada no que tem de errado dentro da nossa sociedade. Esse é o nosso compromisso, levar a informação pra você onde quer que eu esteja. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT. A gente já começa trazendo informações, nossa equipe, espalhada por toda a nossa região. Ontem nós noticiamos aqui no Primeiro Impacto Interior um grave acidente que aconteceu em Potirendaba. O motociclista de 39 anos caiu em um buraco, uma cratera de 5 metros e ficou 6 horas até conseguir ser resgatado. E nós resolvemos ver de perto essa situação, ver como é que está lá, se foi reforçada a sinalização, a dimensão desse buraco, dessa cratera. O motociclista foi internado, havia a suspeita aí de que ele não pudesse mais movimentar as pernas, gente. Um acidente gravíssimo. Estamos lá em Potirendaba junto com a nossa equipe. Melissa Alcântara ao vivo aqui na Janela da Informação. Como é que está a situação aí? Foi grave esse acidente, né, Mel? Bom dia! Oi, Sandro! Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Bastante grave, viu, Sandro? E a primeira coisa que chamou a atenção foi realmente com relação à sinalização, porque a gente se perguntava, não é? Como é que o motociclista não viu um buraco desse tamanho? E eu vou te dizer que o local está bem sinalizado, inclusive ali com cones de concreto, com cones também de borracha. Então, ele passou ali com consciência de que havia algo de errado aqui nesta rua. E, infelizmente, por conta aí da escuridão, não enxergou esse imenso buraco, essa imensa cratera que se formou aqui nessa rua. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu achei até que você ia perguntar se eu estava perto do buraco, para eu tomar cuidado. Eu decidi vir dentro do buraco para vocês terem a dimensão realmente do tamanho disso daqui e do que aconteceu com esse motociclista que, como você disse, pode aí perder o movimento das pernas. A gente conversou com familiares que disseram que ele continua internado no hospital de base, aí em São José do Rio Preto. Está na UTI, está estável, vai passar por uma cirurgia da coluna. A gente, claro, fica aqui na torcida para que tudo corra bem. Mas, realmente, o local estava sinalizado. Ele mesmo, assim, decidiu passar por essa rua e caiu nesse buracão aqui. E a gente se pergunta, até duvida que a água chegue tão alto, porque o que dizem é que durante a chuva do início do mês de março, a água realmente transbordou aqui, ficou por cima da pista e não é a primeira vez, viu, Sandro, que essa ponte cai. Eu estava aqui conversando com moradores. No ano passado, um rapaz que passava por aqui me contou que o cunhado dele transitava aqui por esse trecho e a ponte afundou e o carro dele caiu, ficou de ponta e ele ali acabou conseguindo escapar sem nenhum ferimento. Na chuva deste ano, a gente sabe que a primeira vítima também foi o motorista de um carro e agora, no fim de semana, foi esse motociclista. Eu vou andar um pouquinho por aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. Minha mão está toda suja porque a descida é difícil. Então, vale o esforço aqui da repórter que desceu para mostrar esse local para vocês. E a gente só consegue ver a água, agora está tudo seco, a gente só consegue ver a água a partir desse ponto, que tem até uma tubulação, olha só. Por isso que eu disse que a gente se pergunta, né, como é que a água avança de uma maneira tão forte, tão incisiva, porque agora ela parece tão inofensiva. Olha só, só um laguinho que tem aqui realmente, um local que chama atenção também por conta da sujeira, tem muito entulho por aqui, ou seja, mostra um pouquinho da consciência das pessoas com relação a jogar lixo em local indevido. E fica aí o registro, Sandro Pires, desse imenso buraco que foi formado aí com as chuvas, que tem se mostrado realmente bastante fortes aqui na nossa região, trouxe estragos para muitas cidades. A gente tem mostrado aí que choveu bastante em Jales, em Votuporanga, aqui em Potirendaba, em Rio Preto também, sujou ali, causou transtornos, entupiu bueiros e fica aquele apelo para que as pessoas fiquem atentas à sinalização quando houver uma situação de perigo como essa e também com relação à sujeira, para que não joguem sujeira que isso vai agravar ainda mais o problema dos alagamentos e das enchentes, Sandro. Ô Melissa, cuidado aí com esse barranco, eu estou preocupado com essa parte de asfalto aí que está rachado, isso daí pode cair a qualquer momento, primeiramente aqui a sua integridade física. Você conversou com alguns moradores e eles relataram que essa sinalização do local aí, que eu não sei qual o bairro que fica, qual o caminho, como que os moradores faziam esse trajeto, qual o sentido, né? Mas já, então, antes do acidente já tinha essa sinalização, esses cones, esses concretos aí, esses cones de borracha sinalizando, avisando os motoristas, os motociclistas também, já tinha essa sinalização ou foi colocada depois? Melissa, só para a gente entender. Olha, Sandro, os moradores aqui das proximidades contaram que essa sinalização dos cones, tanto de concreto quanto de borracha, já existia, já estava tudo ali depois da chuva. Só não tinha aquela faixa zebrada, só foi colocada a faixa zebrada depois desse acidente. E por conta desse buraco, agora os moradores têm que pegar um desvio que fica a mais ou menos uns 300 metros daqui. Então, o transtorno com relação ao desvio não é muito grande e a sinalização já estava no local, Sandro. Poxa, que pena, né? Triste, porque na imagem que a gente viu ontem, realmente não dava para ver essa sinalização, que está até numa área, né, lá no início. Quer dizer, opa, tem algo de errado, cuidado, não vai por ali. Infelizmente, o motociclista foi e acabou se envolvendo nesse acidente aí. Vamos torcer pela recuperação dele, mas problema sério, a chuva foi muito forte lá em Potirendaba. Aliás, já houve a liberação de uma verba aí para a recuperação desta via. A produção está me informando aqui, 4 milhões e meio de reais que foi liberado pela Defesa Civil para a recuperação imediata. A prazo, Carla, nossa editora-chefe, não tem prazo para quando deve iniciar a obra, quando já deve estar recuperada, mas cabe o aviso aí para os motoristas para tomarem muito cuidado com relação ao tráfego aí nesse ponto. Melissa, muito obrigado pelas suas informações, né, a gente deu para ver aí como que é perigoso essa cratera, esse buraco imenso realmente. O pessoal falou em 4 metros de profundidade aí, né, então imagina aí como é que foi a queda desse motociclista, né, com o corpo exposto. A gente fica na torcida pela recuperação dele. Muito obrigado, Melissa. Daqui a pouquinho é uma volta com mais assuntos aqui. A nossa equipe de reportagem fica atrás da informação. Somos os caçadores de notícias. Foi enterrado hoje o corpo do delegado da Polícia Civil, que morreu ontem após se envolver em um grave acidente na região de Fernandópolis. Você está vendo imagem aí do delegado? Segundo informações da polícia, o delegado Walter Costa, que atuava na delegacia civil de Fernandópolis, seguia com a viatura na vicinal Carlos Gandolfi, sentido a São João das Duas Pontes, onde faria plantão, quando perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. O delegado recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do doutor Walter foi velado e enterrado às dez e meia da manhã no cemitério da Consolação, em Fernandópolis. Os nossos sentimentos, os nossos familiares, é um problema sério realmente o que a gente enfrenta aí. Segura o TP aí, fazendo favor, Carla, o que a gente presencia, que são muitos delegados que atuam numa cidade e acabam indo para outras para dar o plantão. Porque, infelizmente, existe um déficit, que a gente já abordou isso aqui no programa, um déficit na polícia civil. Muitas cidades não têm delegados, tem uma estrutura bem enxuta e não é o primeiro delegado que acaba morrendo aí fazendo esse trajeto de uma cidade para outra. Infelizmente, a morte aí de um agente da polícia civil, um delegado. Os nossos sentimentos aos familiares e todos os amigos. E o que a gente espera é que haja um investimento maior em segurança pública, na estrutura, mais delegados, mais as pessoas, mais o pessoal para realmente fazer as investigações, o pessoal para trabalhar lá na parte interna, porque muitas vezes a estrutura realmente até acaba prejudicando a investigação de vários casos. Lamentável. E olha, ainda hoje nós vamos falar de um caso revoltante, difícil até de acreditar. Um homem levou mais de 10 escorpiões. Presta atenção, está vendo aí, né? Escorpiãozinho, tem o bicho. Esse bicho aí bota terror e, infelizmente, pode até matar. Aliás, a gente tem casos aqui na nossa região, principalmente crianças, que acabaram morrendo depois de picadas por esses bichos, esses escorpiões. E o sujeito pegou 10 escorpiões, sabe o que que ele fez? Jogou numa recepcionista de um centro de saúde, gente. Que absurdo isso daí! Por quê? Que revolta! Rapaz, atentou contra a vida da pessoa. É a mesma coisa que apontar uma arma para a cabeça da atendente. Não é? Que isso? Nunca tinha visto isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse caso, tá bom? E olha, os vereadores da Câmara de Presidente Prudente aprovaram, durante sessão ordinária ontem, a abertura do processo de cassação do prefeito Ed Thomas. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Lucas Piccolo, ao vivo, tem todas essas informações. Bom dia, Lucas! Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa proposta de abertura do processo de cassação do prefeito Ed Thomas, da cidade de Presidente Prudente, é de autoria do vereador Mauro Marques das Neves, do Partido Pode. Se trata, então, de uma unidade de saúde da Vila Marcondes, na cidade de Presidente Prudente, que teria ali que ter recebido uma emenda impositiva de cerca de R$ 90 mil entre 2022 e 2023. Cerca de R$ 40 mil em 2022 e mais R$ 50 mil aí no ano seguinte. Então, totalizando aí quase R$ 100 mil. Votaram a favor a abertura do processo de cassação nove vereadores da casa, Sandro. Foram eles, Demerson Dias, Douglas Cato, Enio Perrone, Joãozinho da Saúde, Professor Negativo, Fernando Jesse, Miriam Brandão, Natália Barbosa Gonzaga e William Leite. Foram três votos contrários também. Três vereadores que votaram aí para o arquivamento da abertura desse processo de cassação. Que foram Ivan Itamar, Professora Joana Dark e também o Wellington Bozo. O presidente da Câmara, que é o vereador Tiago Santos de Oliveira, ele não votou. Vale lembrar que ele votaria apenas em caso de desempate. Então, se os votos tivessem sido iguais, ele entraria ali como presidente para desempatar essa votação. Mas ficou nove votos a favor contra três votos ao contrário. Depois da aprovação dessa abertura, foi feito ali um sorteio público para compor os membros da comissão processante. Então, a vereadora Miriam Brandão é a presidente da comissão processante. O vereador Enio Perrone é o relator. E a Natália Barbosa compõe aí esse trio como membra da comissão processante. Agora, essa comissão tem até cinco dias para notificar o prefeito de que foi recebida uma denúncia em desfavor dele. Depois disso, o próprio Ed Thomas vai ter aí dez dias para fazer uma defesa prévia. E depois dessa defesa, a comissão, então, criará um relatório para investigar mais a fundo se cabe realmente a cassação do mandato do prefeito. A prefeitura, sabendo, claro, né, dessa aprovação, emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que esse recurso, né, de R$ 90 mil já foi empenhado pela Secretaria de Finanças e será dado nos próximos dias a ordem de início de obras pela prefeitura. Além dessa obra, o começo de mais cinco obras através da soma de várias emendas impositivas também vão ser feitas, totalizando um valor global aí no município de R$ 319.980. Então, essa abertura, né, Sandro, do processo de cassação foi aberta, agora os vereadores claros argumentando sobre essa emenda impositiva que não foi repassada, o prefeito também aí argumentando o contrário, né, e passando o seu parecer também, e o caso segue sendo investigado. O prefeito agora vai ter dez dias depois da sinalização para argumentar contrário a essa cassação do mandato dele. A gente continua acompanhando todo esse processo, é lógico que está no início aí, né, a gente vai acompanhar e mostrar essa movimentação política na cidade de Presidente Prudente, a maior cidade da região oeste do estado de São Paulo, e esse um ano delicado, né, que tem eleições, então há uma movimentação bastante acentuada em alguns municípios. Bom, a gente continua acompanhando. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ele volta, viu, trazendo mais detalhes sobre tudo que está acontecendo na nossa região. Nossa equipe aqui é, olha, é preparada para ir atrás da notícia e trazer para você. Que bom que você está aqui com a gente no SBT Interior. Vem junto com o Sandro Pires, hein. Desde as 11h30 da manhã, a gente segue aí levando a notícia para você. Ó, você pode participar com a gente também, mandando sugestão de reportagem, denúncia importante. Você aí, de qualquer cidade da nossa área de cobertura, pode mandar a sua sugestão, né, o seu pedido de reportagem. Se quiser um problema que está acontecendo aí no seu bairro, filma ele, né. Tem alguma questão que está te deixando incomodado, incomodada? Filma aí o local, manda para a gente, narre se você quiser. Você também é nosso repórter e a gente pode mostrar a qualquer momento aqui no programa e cobrar as autoridades. Se você quiser mandar foto também, mensagem, alguém que está fazendo aniversário, pessoal que está reunido aí nesta terça-feira, mande aí a sua mensagem através do 1798127-8656. E é lembrando que eu estou transmitindo o programa ao vivo através do meu Instagram, arroba Sandro Pires da TV e também lá no meu Facebook. Procura lá o Sandro Pires, né? Estou assim, ó. Ah, com o símbolo do SBT, só me procurar lá. Facinho, facinho. Estou lá transmitindo ao vivo no intervalo e fico conversando com o pessoal e mostrando aqui os bastidores, tá bom? 11 horas e 47 minutos no próximo bloco. Uma rotatória em São José do Rio Preto tem sido alvo de reclamações por parte dos motoristas. Isso porque os acidentes são frequentes. Um risco para quem passa pelo local, um acesso importante para a cidade pela Avenida Murchi de Onze. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse acesso, dessa rotatória aí e vamos trazer todas as informações com o nosso repórter do povo, Dr. Tedeschi, tá bom? Daqui a pouquinho aqui no Primeiro Impacto. Até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior ao vivo para você. Vem junto com o Sandro Pires e toda a equipe aqui do SBT Interior levando a notícia da nossa região, tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, muitos fatos que estão aí sendo programados a gente está mostrando aqui para você. Esse é o nosso compromisso, tá bom? Muito obrigado. E a gente está vendo o resultado da audiência porque a gente trabalha de forma clara, de forma verdadeira, com seriedade. Isso daí é importante, tá bom? Muito obrigado. Você que está no restaurante aí vem junto com a gente. Agora 11h51. Muito bem, agora é hora do nosso quadro Cidade Segura, é hora da gente falar das ocorrências policiais e da atuação da Polícia Militar de São José do Rio Preto. Boa tarde, Coronel. Aqui no estúdio a gente tem a participação do Coronel Fábio Cândido. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. É muito importante a gente falar sobre os principais assuntos que movimentam a nossa sociedade. Ontem a gente anunciou a abertura das inscrições para o concurso da Polícia Militar. Muito importante esse reforço, né? Exatamente, Sandro. Nós concitamos aos jovens de 17 a 30 anos que queiram envergar a farda aqui cinza bandeirante da Polícia Militar, prestaram o serviço para a comunidade de segurança pública que as inscrições para o concurso de soldados de segunda classe estão abertas, né? Se iniciaram ontem, vão até o dia 8 de maio, serão selecionados aí esses jovens, né? Que tenham os requisitos que nós estamos colocando, né? Como eu já disse, 17 a 30 anos. Tem que estar quites com o serviço militar, também com as obrigações eleitorais. O concurso terá 2.700 vagas, portanto, é uma grande oportunidade. O governo de São Paulo está a todo momento aí tentando recuperar, né? Essas vagas de ingresso na Polícia Militar. E teremos concursos aqui em São José do Rio Preto. As provas intelectuais, né? De conhecimento serão feitas aqui. Também serão feitas em Catanduva, em Votuporanga e em Araçatuba. Então, o pessoal da nossa região, aqueles jovens, estão aí convidados, né? A ingressar na nossa instituição. Há uma dúvida, até ontem o pessoal estava perguntando pra mim, qual é o salário inicial, né? É importante também. É importantíssimo. O salário inicial passa de 4.850 reais, é um pouquinho mais do que isso. E depois, o jovem vai ter toda uma oportunidade de carreira na Polícia Militar, né? Então, é importante dizer também que nós temos um plano de carreira, né? Podendo até, depois, ingressar na Escola de Sargentos ou mesmo na Academia do Barro Branco e, quem sabe, chegar ao posto de coronel, como eu tenho a honra aí de envergar esse posto. Os jovens que querem fazer a inscrição, é através de onde? É o... Está sendo feita a inscrição por meio da Fundação Getúlio Vargas, é só acessar o site lá da FGV e lá tem todas as orientações, né? A respeito do concurso. No Instagram do CPI5, arroba CPI5, nós também temos essas orientações. Estamos absolutamente à disposição também para tirar dúvidas por meio do telefone 3231-7771, o 017-3231-7771. Está certo. Bom, vamos falar sobre as estatísticas. que tiveram indicadores positivos no primeiro bimestre deste ano, né, coronel? Onde? Aqui em São José do Rio Preto, na região? É, na região nossa aqui de Rio Preto, que engloba os 96 municípios. Vejam bem, nós estamos atuando fortemente no combate à criminalidade. Esses indicadores que nós selecionamos aqui demonstram, principalmente, a atividade preventiva da Polícia Militar e também a repressão imediata. Tivemos aí uma redução significativa, 31% a menos de roubos, né, aqui na nossa região. O roubo e furto de veículos também diminuíram aí na ordem de 24%. E aqui é importante dizer, Sandro, que nós temos feito operações em parcerias com outros órgãos, como o DETRAN. Tivemos uma agora, recentemente, inclusive fiscalizando aquelas casas, aquelas que comercializam peças, né? A gente quer preservar o direito do empresário a vender essas peças de maneira irregular, mas o comércio irregular de peças acaba alimentando esse tipo de crime de roubo e furto de veículos. Então, com isso, nós também conseguimos aí esses bons indicadores, né? E os furtos também nós diminuímos aí na ordem de 12%, né? Então, isso significa que realmente temos feito aqui um forte trabalho em parceria com as demais forças de segurança, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com os outros órgãos de segurança, mas principalmente, Sandro, com a parceria que nós temos com a população que tem denunciado via telefone 190, né? Pra que a gente possa atuar de forma assertiva nessa parceria com a comunidade, realmente colocar o criminoso atrás das grades, que é o lugar que ele merece. E essas denúncias se devem à confiança que a população acredita à polícia militar. Exatamente. Olha, no ano passado nós tivemos mais de 800 mil ligações no telefone 190 da Polícia Militar relatando esse tipo de crimes. E atuando, né? De forma profissional, assertiva, com bom preparo, os policiais têm dado aí conta do recado e os números aqui representam esse bom trabalho. Então, aos nossos valorosos policiais também, o meu sincero agradecimento em nome da população, inclusive. Todos os especialistas, todas as autoridades que eu conversei, acreditam, grande parte das práticas criminosas ao tráfico de drogas, ao consumo, e também as ocorrências envolvendo o tráfico de drogas têm aumentado, né? E como a polícia tem combatido isso? Porque é um desafio, né? É, quando a gente diz que aumenta o tráfico de drogas é porque aumenta os flagrantes de tráfico de drogas. Isso significa dizer que a polícia está agindo de forma mais forte, mais firme em relação ao tráfico. Já até disse isso em momentos anteriores. Como você bem relatou, o tráfico, ele é um crime central de vários outros crimes que estão ali no entorno do tráfico. Inclusive, furtos e roubos, né? Infelizmente, aqueles que são viciados, que são adictos à droga, acabam, por vezes, praticando pequenos roubos, inclusive de celulares, né? Você viu a redução aqui no número de roubos para que troque esses aparelhos, inclusive, por drogas. E nós aqui selecionamos algumas ocorrências que demonstram esse trabalho forte da polícia militar no combate ao tráfico de drogas, né? Houve duas ocorrências importantes que foi apreendida uma quantidade grande de maconha e uma delas foi lá, no Santa Clara. As imagens aí estão mostrando, inclusive, com balança de precisão. Depois, uma outra ocorrência, você vê ali uma espingarda calibre 22, inclusive, que estava municiada com cartuchos intactos, né? E todas essas drogas embaladas, Sandro, para o comércio. Então, isso caracteriza bem o tráfico de drogas e não porte para consumo pessoal, né? Então, essas pessoas aí que foram presas pela polícia militar, são nocivas à sociedade, foram tiradas do convívio social, inclusive, diminuindo a oferta de drogas. Nós conseguimos diminuir também o consumo de drogas e os outros crimes que são acessórios a esse crime grave, que é o tráfico de drogas. A gente sabe que o tráfico de drogas não está posicionado somente nas periferias, na classe mais baixa da sociedade. Hoje, a droga está espalhada por tudo, até bailes, eventos da elite. Infelizmente, o tráfico está por todo canto. Por isso, a denúncia, aí a gente entra na participação da população para chegar até a polícia e o conhecimento, né? Exatamente, né? Nós sempre consitamos a população a fazer essas denúncias. Essas duas ocorrências, Sandro, foram frutos de denúncias da população. E nós também temos o nosso serviço de inteligência, que fica infiltrado nas redes sociais, naqueles grupos que são montados, né? Para que as pessoas vão em determinadas chacras, em determinados locais, para as chamadas festas rave. Nada contra as festas, né, Sandro? Sim. Mas o problema é que, infelizmente, traficantes organizam esses eventos para que lá façam a venda da droga, né? Inclusive, para pessoas, como você colocou, não só da sociedade mais humilde, mas da alta sociedade, inclusive. Então, esse combate, nós vamos continuar fortemente fazendo. esse combate ao tráfico de drogas, com o nosso serviço de inteligência e com a nossa parceria aí com a população de São José do Rio Preto e de toda a região. Tá certo. Coronel, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E a todos os amigos aqui que estão nos assistindo, minha melhor continência. Um forte abraço. Tá ok. Uma ótima terça-feira. Boa semana para o senhor. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Você já mandou mensagem? Senhora que está cozinhando aí, deixa eu ver o que está fazendo. Ah, deixa eu ver. Tem muita gente que tem TV instalada na cozinha, né? E a gente vai se fazendo companhia. A pessoa mexendo a panela e eu trazendo a notícia aqui. Marli Maria de Rio Preto, família reunida, almoço de Páscoa, a família busca pé, segundo ela. Manda um abraço para nós aí. Vai Palmeiras! Marli do Nova Esperança. Muito obrigado pela companhia, viu? Quem mais? Guilherme de Birigui. Bom dia, Sandro, meu amigo. Aqui é o Guilherme de Birigui. Hoje meu pai me levou para a escola. Amo muito o seu programa. Manda um abraço para nós aqui. Minha mãe, Neia, meu pai Edson e o meu avô Guilherme. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Lu de Birigui. Bom dia, Sandro Pires. aqui na minha casa. Em um dia, matei cinco escorpiões. É isso? Meu Deus do céu. Estão aqui no vidro. Tem que ver isso daí. Chamar alguém da prefeitura aí, do serviço da saúde, da epidemiologia, vigilância. Chama o Batman. Chama qualquer um aí para matar. Eu detesto esse bicho. Pelo amor de Deus. Próxima mensagem. Vamos lá. Quem mais está aqui? Sucesso, Sandro Pires. Israel Ferioli, de Rio Preto, ligado no primeiro impacto. Um abraço, Israel. Fica com Deus. Sucesso para você. Quem mais está com a gente? Oi, Sandro. Estamos aqui te ouvindo. Sou Yasmin. Sou tua fã. Tenho sete aninhos. Quem mandou é a Adélia, de Itanabi. Olha que linda. Maravilhosa. Muito obrigado pela companhia, viu? Yasmin, deixa eu mandar um alô também para o pessoal lá do posto Laranjais em Olímpia. Passei lá para abastecer hoje, né? Sempre muito receptivo ao Claudinei. Também a Isabela. Estão perguntando se eu enchi o tanque. Não, coloquei só cinquentão. Até tiraram o sarro de mim. Falaram, ué, não vai encher? Eu falei, vamos com calma. Quem sabe colar uns cinquentão o carro rende. Um abraço a todos os frentistas, toda a equipe lá do posto, tá bom? Vamos lá. Vamos dando sequência. Trocando aqui é celular, controle. Agora, meio-dia, dois minutos. Daqui a pouquinho, para tentar conter o avanço da dengue, algumas cidades estão contando com uma ajuda que vem do alto. Deus está lá, está cuidando da gente. Mas também o drone é colocado em prática aí para tentar fiscalizar lá do alto. Olha só, ele mapeia a cidade, os locais onde há risco de armazenamento de produtos aí que podem acabar formando criadouros do mosquito, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse trabalho. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto ao vivo nesse comecinho de tarde. Já posso falar que é tarde. O pessoal já está almoçando, o pessoal só fala boa tarde. Depois você almoçar, eu vou falar, então, duas horas da tarde? Aí não. Então, já está valendo. Boa tarde, viu? Uma ótima terça-feira para todo mundo que está assistindo a gente. Estamos ao vivo com o primeiro Impacto Interior. Vamos lá, vamos dando sequência. Agora tem Repórter do Povo. Olha, uma rotatória em Rio Preto tem sido alvo de reclamações por parte dos motoristas. Isso porque os acidentes são frequentes, um risco para quem passa pelo local. Um acesso importante para a cidade pela Avenida Murchidionce. E o nosso Repórter do Povo, Dr. Tedeschi, foi até lá e sentiu na pele esse drama. Roda aí. Repórter do Povo aqui em São José do Rio Preto para mostrar um trecho da cidade muito complicado e um local de muitos acidentes. Nós estamos, nesse momento, na marginal da BR-153. Ali passa a rodovia, aqui a marginal e aqui, onde nós estamos, Avenida Murchidionce. Então, para você se localizar, Bairro São Marcos, Avenida Murchidionce, mais adiante, Avenida Potirendaba. E assim, nessa rotatória, tem um grande gargalo do trânsito e um grande problema e um local de muitos acidentes. Haja vista que aonde está passando esse carro preto é a alça que dá o acesso da BR-153 para a cidade e aqui para essa rotatória da Avenida Murchidionce. É um local de muitos acidentes. Por quê? Porque, no meio dessa rotatória, nasce essa mão que sobe da Avenida Murchidionce. Os carros ficam parados ali e, de repente, quem está vindo da BR-153, imagina que quem está vindo debaixo daquele viaduto do bairro São Marcos, vai fazer a rotatória e, às vezes, nem sempre, porque ele pega para a Murchidionce. É onde causa o acidente. Para tratar desse assunto, nós recebemos aqui a Beatriz. Beatriz, você que fez a reclamação e você já teve um acidente nesse local. Você estava vindo de onde, Beatriz? Eu estava vindo de São Marcos para pegar a Murchidionce. Você estava vindo na posição daquele veículo. Exatamente. Fiz a seta, como ele fez, porém, quem estava no pare, infelizmente... Quem estava no pare, que estava vindo lá da BR-153. A BR-153. Aí tem gente que fala que vem muito rápido ou, então, tem uma ponta, tem muito mato. Então, depois do meu, o que eu fiquei sabendo, foram quatro acidentes. Antes do meu, tiveram vários. Infelizmente, também um capotamento. E o seu foi um capotamento? Foi. Graças a Deus, eu saí tranquila. Ileza. Estava de cinto, né? Que é muito importante. Acho que se eu não tivesse de cinto também, nem sei o que seria. Eu vou pedir o Silvinho para filmar, porque o pare está lá atrás. Nós estamos aqui, nesse momento, no pare de quem está saindo da BR-153 para pegar a cidade. E mostra a visão do veículo ali. Ele não tem a visão de quem vem de lá. Então, realmente, há um problema de trânsito aqui, né, Beatriz? Sim, com certeza. Muito ruim. Infelizmente, não está legal. Precisa resolver. Tanto que você sofreu o capotamento, que o problema é evidente. Com isso, deu o PT no carro, estou sem carro, já faz um mês. Eu quero dizer o seguinte, Beatriz. Eu quase bati meu carro aqui. Ai, é complicado. Porque quando eu cheguei até esse ponto, que eu saí da BR-153, cheguei aqui e eu não vi ali. Porque o mato é alto, o mato, olha lá, vem o carro do nada. E você tem que avançar até aquele ponto ali, até o final da faixa, para você poder ter a visão. Exatamente. E aí você imagina, na hora que você chega lá naquela ponta ali, à frente da faixa, você imagina que o carro que vem do São Marcos, ele vai fazer a rotatória e seguir. Exato. Mesmo com a seta, você não imagina que o carro vai subir para murchir, né? Não dá para imaginar realmente. Olha, está vendo? Esse carro subiu para murchir. Então, ele fecha quem está avançando aqui, porque tem que avançar. O motorista tem que avançar com o seu carro para ele poder ter a visão. Porque daqui ele não enxerga, olha lá. Ele não enxerga. É lá que ele vai enxergar, olha. Só que ali, na hora que ele está para enxergar, vem um carro para subir. Olha, é aqui que o motorista vai ter a visão, Silvinho. Ele começa a ter a visão daqui, porque o mato não permite. Aqui ele tem a visão. Aí, se ele resolver subir para cá, o motorista que está deixando já está nesse local. É o que aconteceu com você, né, Beatriz? Exatamente. Muito ruim. Nossa, e hoje, estando aqui, eu estou tremendo que nem doida, né? É muito ruim, gente, a sensação. Meu Deus. Então, é isso aí. Nós mostramos o problema aqui da rotatória da Avenida Murchir de Onze. É um problema que precisa ser solucionado, porque está sendo o palco de vários acidentes. E está aqui a Beatriz para constatar. Quem está ali nos prédios, né, no condomínio, todo dia eles falam. Gente, essa semana teve um, dois acidentes. Eu tenho amigos que moram ali, eles falam, né? É de camarote que a gente assiste, porque infelizmente tem muito acidente. Então, está certo. O Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto está dado o recado. O problema aqui da rotatória da Avenida Murchir de Onze, na marginal da BR 153. É o repórter do Povo, dando voz à população de São José do Rio Preto. Obrigado, doutor Tedeschi. A coisa não está difícil de ser resolvida aí. Só precisa ter vontade, né? Precisa ter vontade, atitude, ação, ir lá e resolver. O que não pode é a gente ficar assistindo de camarote. A gente não está lá no alto do prédio. Mas o que a gente não pode fazer é ficar assistindo de camarote aí esses inúmeros acidentes. Eu não sou especialista em trânsito, mas creio eu que não está difícil para ser resolvido aí, não. Tem que buscar uma alternativa. A Secretaria de Trânsito e Transportes informou por meio de nota que pela normalização federal, o município não pode instalar redutores de velocidade próximo a rotatórias. Com isso, os estudos da Secretaria avaliam instalar lombadas eletrônicas ou radares fixos na via citada para coibir o abuso na velocidade. Só que aquela questão que o doutor Tedeschi e a nossa entrevistada relataram ali é que está difícil de avistar os veículos chegando ali, né? Porque a faixa de pedestres e o pare estão bem atrás e tem mato alto. Então tem que ir lá cortar o mato, prefeitura. Olha lá, olha. Aqui, olha. Para aí, para aí, ô, Luizinho. Para a imagem aí. Ali, olha. Está vendo? Olha lá. Olha. Vamos de novo. Aí, olha. Aqui, olha. É só quando o motorista está aqui, senão ele não tem visão. Aí fica difícil. Aí cabe às autoridades, às pessoas entendidas no trânsito aí de reavaliarem. Semana passada a gente mostrou também uma rotatória aqui em São José do Rio Preto que está complicado e sempre a mesma resposta também, né? Ah, porque a lei lá de cima proíbe a gente. Então tem que buscar aí uma forma de se resolver. O que a gente não pode ficar assistindo são esses acidentes que podem, inclusive, causar mortes, né? Porque imagina um carro batendo contra um motociclista aí. Então vamos aguardar, torcer para que o pessoal, ó, vamos levantar da cadeira aí, gente. Vamos lá fazer uma visita técnica, levar as pessoas lá entendidas para tentar uma solução. Porque isso daí é recente, né? Toda essa rotatória. Ficou muito bonito, né? Antigamente, há anos atrás, você ia nesse canto aí. E não tinha toda essa rotatória, essa estrada bonita, esse acesso à BR-153. Passei ontem ali. Então agora está bonito, mas é um ajuste ali que o pessoal tem que fazer para o trânsito fluir bem e fluir de forma segura. Polícia Federal de Jales deflagrou hoje a sexta fase da Operação Anjo Dourado, que investiga a prática de crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil pela internet. Foram cumpridos em três fronteiras, dois mandados de busca e apreensão, com o objetivo de aprender celulares, computadores e mídias, com arquivos de informática que possam conter vídeos armazenados ou que foram disponibilizados na internet relacionados ao crime, além de outros elementos de prova. A gente continua acompanhando esta operação, desse crime terrível, abominável, revoltante. A gente sempre que pode, que tem uma ação, que tem aí uma prisão, uma apreensão de material, a gente está colocando aqui para essas pessoas que continuam praticando esses crimes, para que elas saibam que uma hora chega até elas. Não adianta achar que você está sozinho aí, né, que ninguém vai chegar até em você não, tá bom? É bom parar, porque a polícia vai chegar até você. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o programa. Tem mensagem? Mensagens através do WhatsApp. Juli, de Buritama, olha só, fala o quê, hein? Que estilo, gente! Bom dia, estamos ligados no primeiro Impacto Interior. Manda um abraço para o Dudu, que está completando oito meses hoje. Ô, Dudu, felicidade para você! Olha que lindo, gente! Parabéns, Juli! Rodrigo, de Prudente, está assistindo a gente lá. Bom dia, Sandro, servido! Forte abraço a todos da equipe, que Deus abençoe. Bom almoço, Rodrigo! Bom apetite aí para você! Obrigado, viu? Eu estou de regime. Silmara, de Uchoa. Bom dia, Sandro Pires. Você está de parabéns, não perca um dia. Manda um abraço para os meus netos, Helena e Heitor. Um abraço para toda a família, olha que felicidade. Um abraço para a vovó. Ei, Uchoa! Lígia, de Rio Preto. Olá, Sandro, boa tarde. Eu e meu filho, Nicolas, estamos ligados com você. Beijos, meu amigo. Valeu, obrigado pela audiência. Júlia, de Fernandópolis, boa tarde, Sandro Pires. É impossível não te assistir. É sério, Júlia! Que bom! Fico muito feliz. Deus abençoe grandemente. Você é maravilhoso. Adoro assistir o seu programa. Forte abraço. A gente está aqui para servir, para alegrar quando tem coisas alegres, para descontrair, para levar com seriedade fatos importantes da nossa sociedade. Tá bom, Júlia? Muito obrigado. Continue com a gente, viu? E avisa todo mundo aí. Espalha na internet, entre os amigos, que o Sandro Pires agora está aqui no SBT Interior. Você continua mandando a sua mensagem. Aliás, se você quiser comentar o conteúdo do programa, também pode, tá? E não se esqueça de mandar a sua foto. E durante o intervalo, está comigo lá no Instagram e também no Facebook. Meio dia, 17 minutos. Daqui a pouquinho, mais um flagrante de maus tratos a animais. rende multa de R$ 6 mil a tutora de cães encontrados com extrema magreza. O que estava acontecendo por lá, você já imagina. Olha só aí, sem comida. Imagina só. Que tristeza. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Mediante 19 minutos, estamos de volta com o primeiro impacto interior de olho na notícia. Eu levo de bandeja para você nesse horário de almoço. Muito obrigado de coração. Que audiência que a gente está tendo. Pessoal participando com a gente, mandando pedido de alô. Estamos juntos, hein? E olha, para conter o avanço da dengue, algumas cidades estão contando até com a ajuda que vem do alto. A Melissa Alcântara volta agora para a gente. Saiu do buraco. Saiu do buraco. Agora está na estrada aí. Agora só cuidado com o carro. Tá bom, Melissa? Conta para a gente qual cidade que está usando aí os drones para mapear. É importante isso, porque muitas vezes falta consciência dos moradores, dos empresários, dos comerciantes. Então o poder público tem que fiscalizar, né? Pois é, Sandra. A gente correndo aqui para trazer todas as notícias, não é? Para o nosso telespectador. E a cidade que tem usado essa tecnologia é a cidade de Fernandópolis. Então, com os drones, esse reforço aí que vem do alto é uma ajuda importante para os agentes de saúde encontrarem aqueles focos do mosquito que estão fora do campo de visão deles. E esse drone também vai ser utilizado, Sandro, na fiscalização do descarte irregular do lixo, que a gente sabe que pode agravar bastante aí a situação com relação à dengue. A situação de Fernandópolis ainda é tranquila com relação à doença. São 139 casos confirmados, mas tem que fazer o trabalho antes, né? Tem que fazer o trabalho antes que as pessoas fiquem doentes. E a Prefeitura de Fernandópolis enviou algumas imagens para a gente que mostram aí que esse trabalho já trouxe resultados positivos. Foram feitos dois flagrantes. A gente está acompanhando aí, são dois pontos aí de recebimento de recicláveis. E esses pontos, Sandro, não atendem as normas ambientais. E por conta disso, podem ter criadouros do mosquito e oferecer risco para toda a população. Os proprietários foram notificados e tem o prazo até o final de abril para regularizar ali toda a situação, senão eles ficam sujeitos à multa. E a Prefeitura também lembrou o seguinte, o combate à dengue é um trabalho de todo mundo. Então, pede a colaboração da população. Tanto dando aquela olhada geral no quintal, toda semana, com cuidado, lavando o potinho do cachorro, olhando o bebedouro, a plantinha. Tanto nesse cuidado em cada casa, quanto também fazendo denúncias. Então, tem dois telefones, se você vir uma situação ali de perigo, faz um vídeo, tira uma foto, ou faça uma ligação e passa o endereço certinho, que a Prefeitura vai lá conferir se tem o problema. E se for o caso, notificar ou multar essa pessoa. Eu vou passar aqui os telefones para quem é de Fernandópolis. Então, DDD 17, WhatsApp 997294550 e também tem um telefone fixo 1734639014. A tecnologia, não é, Sandro? Ajudando a gente a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Com certeza. E não adianta o morador ou então o empresário alegar desconhecimento. Se ele tem dúvidas, procure aí o serviço de saúde, a vigilância do município. Pede uma visita. Olha, o que eu estou fazendo errado aqui? Eu quero ajudar. Até porque todos nós estamos aí sob risco dessa doença terrível. Então, tem que cada um fazer a sua parte, evitar aí os criadouros, fazer o que as autoridades ensinam. E as autoridades têm que ficar de olho, realmente, e a tecnologia é muito importante aí, né? Os drones hoje são utilizados, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, para flagrar pessoas que descartam irregularmente lixo, né? Também ali em Fernandópolis e muitos outros municípios usando o drone para fiscalizar possíveis criadouros dentro das áreas aí do município. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Nossa equipe continua postos aqui, onde tem notícia, tem a equipe do SBT Interior. Uma mulher de 46 anos foi multada em R$ 6 mil por maus-tratos a dois cães no conjunto habitacional João Domingos Neto, lá em Presidente Prudente. A Polícia Ambiental chegou ao local depois de uma denúncia. Os policiais encontraram dois cachorros que apresentavam magreza excessiva, além de estarem desnutridos e debilitados. Recipientes vazios, sem ração e água foram encontrados no quintal da casa. Segundo a Polícia Ambiental, a moradora disse que recolheu os cachorros e passou a cuidar deles. Os cães foram apreendidos, mas como não tem um local para levá-los, eles devem ficar com a dona até que haja um local para a destinação. Recolher da rua para deixar nessas condições, gente, aí, pelo amor de Deus, tem que cuidar. Será que a pessoa não identifica que tem algo de errado? De repente, os cães estão com uma doença, algum parasita, alguma coisa ali, né, que deixa aí, por consequência, eles nessa extrema magreza. Isso daí tem que ser avaliado, realmente, através de um especialista. E não adianta. Ah, pegou um cãozinho, pegou um gatinho, pegou qualquer animal de estimação, tem que cuidar dele, tem que dar comida, né, tem que ter visita ao veterinário, porque é um ser vivo, pode ficar doente, não é verdade? Tem que cuidar, tem que ter amor. Tem gente que fala, ah, eu tenho amor, mas não cuida. Poxa, aí não adianta ter, né? Ninguém é obrigado a ter animal de estimação, mas se tem, tem que cuidar e tem lei para proteger os animais. Agora, presta atenção nesse caso, um homem jogou mais de 10 escorpiões numa recepcionista de um centro de saúde de Santo Antônio do Aracanguá. Que loucura foi essa, gente? Quem chega aqui para trazer essas informações na nossa janela da notícia é o Rafael Rodrigues, que está lá no local e traz todos os detalhes, o porquê disso. O sujeito aí, quem quis fazer atacar a mulher aí poderia ter sido picado ou foi? Traga todas as informações. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Pois é, um caso inusitado aí, um dia de fúria, vamos dizer assim, né? Esse homem, ele veio até aqui, essa unidade básica de saúde de Santo Antônio do Aracanguá, e ele disse ter sido picado na mão direita por um escorpião. Ele veio até aqui, a unidade, a esse balcão de atendimento onde as funcionárias estão aqui atendendo, trouxe uma caixa com mais de 10 escorpiões e jogou aqui pelo vidro, né? E esses escorpiões entraram ali onde as funcionárias ficam trabalhando aqui na recepção. E não se sabe por que ele fez isso. A Eva é enfermeira aqui da unidade e ouviu os gritos, né, das recepcionistas aqui e veio aqui ver o que estava acontecendo, né, Eva? Quando vocês conversaram com ele, assim, ele alegou alguma coisa? Não, ele chegou aqui para o atendimento, referindo que estava sendo picado com o escorpião. A hora que a atendente, porque ele veio direto ao balcão, a atendente Érica já foi fazer a sua ficha, para que a gente possa, né, fazer o atendimento dele. E ele chegou e já irritado, a hora que perguntou o que estava acontecendo, ele jogou os escorpiões. E era muito escorpião, porque tem os grandes e tinha os pequenos, que eram os filhotes. E aí, com o barulho, eu vim ver já o que era que estava acontecendo e era ele que tinha jogado os escorpiões. O pessoal de casa deve estar acompanhando as imagens aqui que o circuito da Unidade Básica de Saúde registrou, né? Porque às vezes a gente conta uma história dessas e as pessoas não acreditam que isso seria possível. E apesar de todo o transtorno que ele causou aqui, ele ainda foi atendido, né? Foi. A gente também não esperava que isso acontecesse. E ele foi atendido de imediato, até porque ele estava com dor. E foi feito o bloqueio, era para ele ficar em observação por seis horas na unidade. Ele ficou apenas duas e foi embora, evadindo-se do local. E vocês tiveram ainda que recolher os escorpiões aqui ou chamaram alguma outra equipe? Tivemos que recolher, depois de morto, porque matamos com o pé. E aí eu chamei o diretor lá da Vigilância Sanitária, o Diego, onde veio, viu. E a Érica, logo depois, também foi até o posto policial fazer o B.O. Obrigado então, Eva. Ô Sandra, uma curiosidade é que a polícia fica do outro lado da rua aqui, né? E o boletim de ocorrência foi registrado. A polícia vai ouvir esse homem aí de 48 anos e tentar entender por que ele fez isso. E ele também vai responder por ter jogado os escorpiões aqui e atentado contra a equipe da Unidade Básica de Saúde. O que é um crime aí, atentar contra a integridade física de um funcionário público. O pessoal está ali para atender. Se puder colocar de novo a imagem ali do circuito de segurança, olha só, o sujeito chega, as pessoas estão ali normalmente atendendo, o sujeito joga. Meu Deus do céu, que isso, que absurdo. Será que ele tem problemas mental, Rafa? Porque normal, a atitude dele não foi normal. E aí ele ficou ali, ó, debruçado no balcão. Toma, ó, ó o escorpião que me picou aqui. Olha lá, pode pegar aí, ó, pode ver. Olha, ele nem, parece que nem teve conversa, né? E aí já colocou, será que o sujeito não bate bem? Meu Deus do céu, que absurdo fazer... Oi, pois não, Rafa? Nós conversamos aqui, né, com algumas pessoas aqui da cidade e eles disseram para a gente que esse cara, ele é etilista, né? Mas que no momento ele estava sóbrio, não apresentava nenhum sinal de embriaguez e nem nada do tipo. Então, realmente, acredita-se, né, que foi um surto. Ele chegou aqui, já... A gente está aqui na UBS, aqui é uma cidade pequena, né? Não tem tanto movimento, assim, que pode causar uma demora gigantesca. E outra, se ele foi picado por um escorpião, ele ainda teve tempo, né, de ajuntar aí diversos escorpiões, mais de 10, para poder trazer aqui no atendimento. Então, realmente, aparenta ser um surto, né? É. Para a pessoa ajuntar aí mais de 10 escorpiões e trazer até aqui e jogar contra as atendentes, né? Porque nem demorar, não demorou, né? Se tivesse um mínimo motivo de causar essa irritação nesse homem. É, ele não esboçou nenhuma reação, ó. Jogou lá, como você disse, etilista, alcoólatra, né? A pessoa bebe umas, toma umas aí, mas é difícil a gente saber, porque depende do que o sujeito toma, ele toma de manhã, mas no outro dia ele está ruim do meu jeito. Vai seguindo, né? Tem várias pessoas, de repente, não cura nunca da ressaca aí, da cachaça. Vai saber. Só isso aí para explicar uma atitude dessa, colocar em risco aí a vida das pessoas ali, ó. Imagina só, gente, que onde a gente vai parar, hein? E saiu na maior tranquilidade lá, pelo amor de Deus. Botar o sujeito para recolher os escorpiões aí da cidade. Virar um caçador de escorpiões. É essa utilidade dele, né? Pelo amor de Deus. Tomara que dê uma dura aí no sujeito à polícia, né? Para ele não fazer mais isso. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Tem mensagem, hein? Hein, tia Carla? Tem mensagem? Eliana Ribeiro, de Valparaíso. As minhas netinhas Isabela e Mirela. Quatro anos. Que maravilha. Felicidades para as netinhas. É o xodó da vovó. Adelmo José, lá da cidade de Olímpia. Oh, estamos em casa, hein, Adelmo? Boa tarde, Sandro. Estamos ligadinhos na programação. Valeu, Adelmo. Todo Olímpia aí. O pessoal assiste em peso, né? Também sou de casa. Se o pessoal não me assistir, aí abandona a profissão. Maria Fernanda, sou do Mato Grosso do Sul, Paranaíba. Amo o seu programa aí. Olha, muito obrigado, viu, Maria Fernanda? E um abraço especial a todas as pessoas aí dos outros estados. Acho que a gente está aqui no estado de São Paulo, a gente acha que a gente está sozinho. Não. Tem Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e de outros estados. Pessoal também da capital paulista. Valeu, gente. Litoral de São Paulo, Nanda. Oi, Sandro. Sou a Fernanda, de Rio Preto. Ótimo dia abençoado para você, família e equipe. Estou na casa da patroa, passando roupa e assistindo você. Manda beijos para os meus filhos Davi, Maitê e Isis. Fica com Deus. Olha que trio. Olha a felicidade. Coloca na tela cheia para o pessoal de casa se animar com esse sorriso, sabe? Olha só, eu acho que é alegria, né? Pai, mãe, trabalha duro, mas quando chega em casa... É a mesma emoção quando eu chego em casa e vejo o sorriso do meu filho menor, o pequeno Miguel. Ah, que maravilha. Que felicidade. Ó, vamos fazer o seguinte. Ah, tem mais um. Então, Selma de Aracatuba. Sandro, manda os parabéns para a minha patroa, Marizélia, que está te assistindo e fazendo aquela farofa para o almoço. Ela fez 84 anos, dia 28. Valeu, Marizélia, curtindo uma praia. Ei, vidão, hein? Valeu, Selma. Parabéns aí para a Marizélia, que sempre acompanha a gente. Meio-dia, 34 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar de um acidente envolvendo um caminhão desgovernado, que interrompeu, inclusive, a energia em parte da região norte de São José do Rio Preto. Segundo o motorista, o caminhão perdeu o freio e aí, ó, parou no poste e, como consequência, houve a interrupção da energia. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês desse acidente aqui em São José do Rio Preto, hoje para amanhã. Até já! De volta, meio-dia, 37 minutos. Deixa eu mandar um abraço para um grande amigo meu, o Passe, empresário lá da cidade de Olímpia. Tem uma loja de imóveis lá na região central de Olímpia. Ontem encontrei com ele, que está feliz da vida de me ver aqui no SBT, já acompanhava na outra. Passe, felicidade para você, meu irmão. Tudo de bom, que Deus abençoe você e sua equipe aí, tá bom? Tamo junto. Criminosos armados renderam e roubaram o entregador em Araçatuba. O Rafael Rodrigues volta agora com esta ocorrência. Ô, Rafa, o que os bandidos levaram, hein? Sandro, eles levaram mercadorias diversas, né? Esse rapaz, ele trabalhava numa empresa que faz entregas para e-commerce, né? Existiam celulares, pneus, muitas mercadorias dentro da picape que ele trabalhava. A vítima saiu para trabalhar às 9 horas da manhã, mais ou menos, abasteceu a picape com cerca de 96 mercadorias e saiu para fazer as entregas. Ele tinha feito cerca de 30 entregas quando ele estava perto ali do condomínio residencial Barcelona, em Araçatuba, e foi abordado por uma motocicleta com dois ocupantes. Um desses ocupantes estava armado. Então, aí, eles anunciaram o assalto e pediram aí para que o motorista da picape recebesse um deles dentro do carro que estava armado. Ele, a vítima, né? Frisou a todo momento que era ameaçado com a arma de fogo e ele ficou rodando pela cidade aí por cerca, mais ou menos, de 30 minutos. Chegando a um local, esses dois bandidos, a dupla de motociclistas, ligou para que uma outra pessoa fosse até esse local onde a picape estava parada com um veículo, também uma picape. Aí, essa quadrilha, né? Podemos dizer assim, descarregou as mercadorias da picape onde a vítima estava trabalhando e passou para esse outro veículo da quadrilha. Daí, eles foram embora, ameaçaram a vítima, pediram para que ela não comunicasse às equipes da polícia e também levaram o celular aí da vítima. Ela percebeu que esses homens foram embora e conseguiu ali sair caminhando da picape que estava trabalhando e identificar o local onde ele estava. Ele foi levado aí até o condomínio próximo, né? Na verdade, é o condomínio Costa Azul, que faz parte aí da zona rural da cidade de Aracatuba, né? Um condomínio de ranchos ali próximo ao rio. Aí, ele conseguiu pedir ajuda para que a polícia fosse até o local. A polícia civil fez a perícia, né? Tirou diversas fotos ali do veículo para tentar fazer a identificação desses envolvidos no roubo, né? Mas, a vítima disse aos policiais que os homens que anunciaram o assalto, que estavam na motocicleta, eles usavam luvas. E também, quando foram carregar as mercadorias, eles estavam com luvas e aí dificultando a identificação, né? Porque eles não queriam deixar rastros, não queriam deixar digitais para poder facilitar uma identificação dos policiais civis que fossem fazer a perícia, Sandro. É, olha, infelizmente, esse pessoal que faz a entrega de mercadorias compradas através da internet estão sofrendo bastante. Não é o primeiro caso. Eles são alvos fáceis, né? Porque esse pessoal entrega direto. Lá onde eu moro, é direto. A gente compra, faz bastante compra pela internet. Então, direto vê e tem a identificação deles. Eu não sei o que é possível fazer. Eles vão ter que descaracterizar esses veículos, porque a bandidagem está de cima, sabe? Que lá eles levam para fazer entregas vários produtos, eletrônicos, celulares, TVs e produtos diversos. Infelizmente, a bandidagem está no esquema aí para acabar tirando vantagem deles também e eles vivem um dia a dia de terror realmente. Tem que ter investigação para prender esses bandidos. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Olha, um acidente com um caminhão hoje cedo interrompeu o fornecimento de energia de parte da região norte de São José do Rio Preto. Você está vendo imagens aí. Foi hoje pela manhã esse acidente. A nossa equipe esteve lá no meio da manhã, fez essas imagens. Até então, a energia não tinha sido restabelecida, até profissionais lá da concessionária de energia estavam avaliando a reposição deste poste para restabelecimento da energia. Foi na avenida Domingos Falavina, uma das mais movimentadas da região norte de Rio Preto, cruzamento com a rua Paulo Benedito Papini. A guarda municipal também esteve no local para controlar o trânsito. Segundo informações, o condutor disse que o caminhão perdeu o freio e ele não viu outra solução, senão bater no poste, porque poderia avançar no cruzamento aí e atingir um outro veículo, gerando um acidente ainda mais grave. Não houve feridos. A concessionária de energia vai fazer a troca do poste. Até o fechamento dessa edição não havia previsão de restabelecimento da energia na região. Tá bom? Acidente aí envolvendo esse veículo, bateu na lateral. Agora tem que ver a questão aí dos freios, hein? Principalmente esses veículos mais antigos, tem que ter uma manutenção mais frequente, porque não é o primeiro caso envolvendo caminhões em ladeiras nos últimos tempos aí, pelo menos que eu estou lembrado aqui nos últimos meses, uns dois, três acidentes, desde o final do ano passado. Então tem que ter muito cuidado realmente, tá bom? É para a proteção de todos. E olha, está rolando em todo o Estado a campanha Tributo à Cidadania. O Lucas Piccolo, ao vivo, traz todos os detalhes para a gente, explica o que é esta campanha e como participar, Lucas. Sandro, essa campanha tem como objetivo incentivar as pessoas a destinarem parte do imposto de renta devido a fundos da criança e do adolescente aqui do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui, inclusive, com o presidente do Condica, da cidade de Aracatuba, o Condica, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o presidente Edson José, vai conversar com a gente, nos dar todos os detalhes dessa campanha, como é que funciona também, né, presidente? Primeiramente, bom dia para você. Esse valor que é destinado, que as pessoas podem fazer essa destinação para o fundo da criança e do adolescente, ele é investido de que maneira nos municípios? Bom dia a você e bom dia a todos. Essa época é uma época muito importante, onde cada contribuinte pode doar 3% do seu imposto devido ao fundo da criança e do adolescente. Então, esse dinheiro, ele é destinado, ele vem para uma conta específica do fundo e ele só é utilizado através de deliberações do próprio Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. E é investido, o valor é investido em campanhas? Como é que funciona? Sim, tem as entidades que enviem projetos, né, que é a proteção, promoção e defesa de direito da criança e do adolescente. É nesses três eixos. E essas entidades buscam através de projetos de edital e também as nossas campanhas, que é a campanha que agora, 18 de maio, tem a campanha contra o abuso. A gente investe também esse recurso nessa prevenção. Em média, presidente, anualmente, quando que vocês conseguem arrecadar por conta dessa destinação? Você acredita que seja um valor ideal ou é um déficit, né, que o fundo da criança e do adolescente sofre? É um valor que vocês conseguem repassar para essas campanhas? Olha, eu digo que não é ruim, né? No ano passado, nós conseguimos sair do ano retrasado de 350 mil para 1 milhão. Uma estimativa da Receita Federal é que Aracatuba tenha a capacidade de deixar 10 milhões aqui no fundo da criança e do adolescente. Isso é um valor bastante grande, mas também cabe da conscientização de cada contribuinte nesse momento, que é esse período importantíssimo aí para nós. Certo. Quem estiver nos acompanhando, então, e tiver interesse em fazer essa destinação, como é que funciona? Como é que a pessoa pode ajudar o fundo da criança e do adolescente? Olha, fazendo essa destinação agora é importantíssimo. Ir lá, né, pedir para o seu contador, o próprio contador pode fazer a destinação, como a própria pessoa seguindo o passo a passo. Lá no próprio programa da Receita, tem lá o passo a passo, vai aparecer criança e adolescente, fundo, e você faz, vai gerar um DARF, esse DARF você vai recolher, e esse dinheiro vem especificamente para a conta. Quero alertar a todos os ouvintes, a todos nós que estamos assistindo, que esse recurso não é usado pela Prefeitura. Ele fica numa conta especial, que só pode ser usado para criança e adolescente. Obrigado pelas informações, presidente. Uma campanha importante, né, Sandro? Nessa época aí do pagamento do imposto, então, quem tiver interesse aí e não cuida por conta própria, às vezes, desse imposto, consulte o contador, que ele vai conseguir explicar direitinho, para as pessoas conseguirem ajudar o fundo da criança e do adolescente aqui em todo o estado de São Paulo. Sandro? Com certeza, essa destinação solidária e direcionada é muito importante realmente, porque aí você já sabe para onde está indo o dinheiro, de repente é uma associação, um órgão aí que você sabe o trabalho que é colocado em prática no município, então é muito importante esse tipo de destinação, conversa aí com o seu contador, ou então direcione aí você que mesmo faz a sua declaração do imposto de renda. Muito obrigado, Lucas! Valeu! Um abraço para você! Vamos lá, vamos seguindo aqui com o primeiro impacto. Tem mensagem? Mandar um abraço para o pessoal que está lá no Facebook, está no Instagram também. Flávio Cunha! Estamos ligados todos os dias em Olímpia. Manda os parabéns para a Ana Laura Máximo! Valeu, Flávio Cunha, toda a família, pessoal lá em Olímpia também, né? O pessoal que está acompanhando a gente. Valeu! Próxima! Marcos! Boa tarde, Sandro Pires! Sou aqui de Presidente Bernardes. Ô, Presidente Bernardes, que saudade de ir aí na cidade. Estamos assistindo o seu programa. Valeu, Marcos! Um abraço para você! Obrigado! Edneia, boa tarde! Sandro, meu garotão, Felipe Antônio. Que lindo, ele é uma fã do Homem-Aranha. Maravilha, Edneia, muitas felicidades. Ivone Mônico. Quero parabenizar o meu neto, Pablo Henrique. Pires Leite, 25 anos, meu primogênito, que amo muito. Somos de Presidente Venceslau. Ô, que maravilha! Parabéns, Pablo Henrique. Pires Leite, ó, nome de artista. Vilma de Olímpia. Boa tarde, Sandro Pires. Estou fazendo aniversário hoje. Essa é a minha neta, Grace. É minha princesa. Ela fez essa mensagem para mim. Que maravilha! Vilma, muitas felicidades. Parabéns aí. Muito importante esse amor de neta, avó, né? Que felicidade, muita paz, muito amor, muito carinho aí na sua vida. Tá bom? Valeu! Obrigado. O pessoal também que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Robson Pereira, Neuza Rodrigues, Terezinha Baguelini, Marlene Santana, Denis Saviolo, lá de Olímpia, Adriana Souza. Falando que o nosso programa é o melhor, viu, Carla? Leda Gelfi, Aracelis Vilma Romera, Lucrécia Dias, Rosalina Fernandes e Reinaldo Alexandre. Pessoal que está lá no Instagram, no Facebook, Intervalo Comercial, estou junto com vocês lá, tá bom? Meio-dia, 49 minutos. Agora, já, já, vamos falar sobre o mutirão noturno em Rio Preto, que vai continuar nesse mês de abril. E todas as unidades básicas de saúde, que vão abrir pelo menos um dia no mês, em horário ampliado para atender a população que, de repente, tem o dia a dia corrido. Vai à noite lá, o pessoal vai estar para te atender. Daqui a pouquinho, a gente fala sobre isso. Estamos de volta, meio-dia, 52 minutos. O mutirão noturno em Rio Preto, da saúde, vai continuar no mês de abril. E todas as unidades básicas de saúde vão abrir um dia no mês, em horário ampliado. A repórter Melissa Alcântara vai dar todos os detalhes para a gente desse serviço. Melissa. Pois é, Sandro, o mutirão é importante, não é, para garantir aí o acesso do paciente aos serviços de saúde. A gente sabe que no dia a dia, na correria, muitas pessoas não conseguem ir até as UBSs no horário comercial. Com esse horário estendido, então, dá para se organizar, fazer ali o agendamento e cuidar da saúde. E durante esse mutirão, o paciente pode passar por consulta médica e até fazer alguns procedimentos, como o Papa Nicolau. Em algumas unidades, a vacinação também vai estar disponível. O agendamento deve ser feito na recepção da unidade, apresentando o documento de identificação. E os pacientes, Sandro, também vão receber orientação sobre temas importantes, como a hipertensão arterial, diabetes e também autocuidado. Em março, o mutirão realizou 575 atendimentos, ou seja, mostra aí que a população realmente aderiu a esse mutirão e está fazendo os seus agendamentos para cuidar da saúde. E para ver todos os horários das unidades e os dias que elas vão abrir a porta em horário diferenciado, é só acessar o site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Sandro? Muito obrigado, Melissa. Não, tem que ter esse atendimento ampliado para atender aquelas pessoas que estão aí na correria do dia a dia. Aliás, se você pergunta para muita gente, ah, por que você vai ao médico? Ah, não, com tanta frequência. Por quê? Ah, porque a vida é muito corrida, né? Então, não dá tempo. Tem o trabalho, então, está tão difícil trabalhar, né? Manter lá o serviço, então, é importante essa ampliação. Aliás, outros municípios também tinham que seguir o exemplo aqui de São José do Rio Preto. Os bons exemplos, eles têm que ser seguidos pelos outros municípios para ampliar, para trazer aquela pessoa que, de repente, não pode ir durante o dia, né? E, principalmente, como você disse, a prevenção também, porque a orientação é aquele exame preventivo que pode evitar problemas futuros. Então, é importante essa abertura. Tem que aproveitar, hein, gente? Muito obrigado, Melissa. E, olha, atenção, mulheres de Uxoa. A carreta da mamografia do governo do Estado está na cidade. A carreta é uma estrutura completa para fazer exames de mamografia de graça. As mulheres entre 35 e 49 anos e também quem tem mais de 70 anos precisam apresentar o RG, cartão do SUS e um pedido médico. Já quem tem entre 50 e 69 anos não precisa de pedido. É só levar o RG e o cartão do SUS. Reforçando que isso é para quem tem entre 50 e 69 anos. O endereço é Praça João Biroli, bem no centro de Uxoa. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. No sábado, a carreta atende das 8 ao meio-dia. O atendimento vai até o dia 13 deste mês. Então, é bom se apressar. Este ano, até agora, o programa Carreta da Mamografia já realizou cerca de 25 mil exames em 47 municípios do Estado. A mamografia é muito importante para detectar o câncer de mama logo no início. Importante a mulherada se cuidar. Aliás, nós homens temos que seguir o mesmo exemplo, nos cuidar. Por isso, se fizer um apontamento, a mulher vive mais. Por quê? Porque se cuida mais. Eu mesmo hoje vou no médico. Minha esposa já marcou o médico. Ah, vamos lá ver como é que está o organismo aqui para caminhar. Porque o dia a dia é corrido. Vamos lá. Atualmente, temos no país mais de 6 milhões de pessoas com espectro autista. E para melhorar o desenvolvimento e a inclusão, o dia 2 é marcado como a data de conscientização e informação sobre o assunto. Vamos ver essa reportagem. A Vivian é mãe do Lucas. Ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista nos primeiros anos de vida. No início, a dona de casa teve uma grande dificuldade em compreender as condições do autismo e também sentia medo do preconceito que o filho poderia sofrer. Foi um choque, né, de início, porque até então eu não conhecia nada sobre o autismo. Eu não tinha nenhum contato com ninguém próximo e quando eu me dei conta, foi através de um vídeo e quando eu vi aquele vídeo, eu falei, é o meu filho. Aquela criança tinha todas as características do meu filho. Não olhar nos olhos, não mandar beijo, não bater palma, não seguir comandos que a gente geralmente espera de uma criança, né, nessa fase, eu vi que estava ali bastante coisa atrasada. O diagnóstico precoce trouxe diversas melhorias na qualidade de vida do Lucas. As primeiras características começam a se apresentar nos primeiros cinco anos de vida. Por isso, fica o alerta para que os pais estejam atentos ao desenvolvimento das crianças. Atualmente, a gente está com uma prevalência de a cada 36 pessoas, dentre elas, uma tem um diagnóstico de autismo. Atrasos nunca são esperados, né, então se essa criança apresenta algum atraso de comunicação, de interação social, é um sinal de alerta. Então, esse sinal de alerta serve para que a gente busque uma avaliação especializada, né, que a gente divida com profissionais para que essa criança futuramente não acumule atrasos. O atendimento especializado e multidisciplinar é fundamental para o desenvolvimento e a inclusão social. Nesta clínica, em Arasatuba, existem intervenções com música e yoga. Quando eles começam a interagir com a música, os benefícios são diversos. Coordenação motora, concentração. A musicalidade, ela sai de maneira natural, porque eles identificam uma melodia e já começa com o olhar já a querer cantar. Ah, eu conheço essa música. A gente usa atividades de respiração, observação dos sons, percepções físicas do corpinho e com o yoga a gente traz as posturas de uma forma bem lúdica no movimento. E a gente oferece para as crianças também experiências de calma, para que eles possam usar isso no dia a dia. Segundo uma estimativa do Canal do Autismo, são mais de 6 milhões de brasileiros com o transtorno. E para ampliar o conhecimento sobre o assunto, no dia 2 de abril, no Brasil, foi criado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data é ligada ao combate ao preconceito e aos avanços que estão sendo conquistados ano a ano. O dia 2, ele vem muito para a gente poder trazer e conscientizar as pessoas, as famílias, a sociedade. A gente tem uma prevalência alta, então a gente vai estar encontrando pessoas com autismo em diversos lugares. Então o dia 2 é algo para que a gente venha conscientizar e falar mais sobre isso. Disseminar serviços de qualidade, a gente pensa numa qualidade de vida para esse sujeito, inclusão de forma geral. A Vivian faz questão de levar informação para quem não conhece o transtorno do espectro autista. Conhecimento e amor são as maiores ferramentas para garantir qualidade de vida às pessoas atípicas. Quando você tem amor no desenvolvimento, você consegue grandes ganhos, né? Inclusive para quem está chegando, que às vezes chega naquele desespero, olha, acabei de pegar o diagnóstico do meu filho e eu sempre falo para as mães, o diagnóstico não limita a sua criança, tá? Então assim, você vai ter um diagnóstico, porém você vai ter uma criança que vai evoluir como qualquer outra criança, mas do seu jeitinho. Que maravilha, quebra de preconceito, muito amor, muita informação. Eu acho que o que falta é isso para a nossa comunidade, né? E o poder público realmente trazer mecanismos aí para acompanhar essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, né? E apoiar a família. E a gente cabe isso, né? A abertura de informação, né? Para que a gente melhore como sociedade e respeite aí cada um. Muito bem, agora nós vamos com os destaques do programa da Mira de hoje. A partir das seis e meia da noite. Fala, Mira! No programa da Mira de hoje tem as previsões dos signos para a semana com o Yuri. Brincadeira, quem sou eu comigo e com o Rodrigo? E eu já vou te contar que tá super divertida. E uma dica bem legal para você de casa que tem preguiça como eu, de limpar o liquidificador. É o Dica Boa, tá? Você vai limpar com facilidade. É hoje às 18h30 e eu te espero. Tá certo, Mira! A gente vai estar te assistindo, viu? Seis e meia da noite aqui no SBT Interior. Tem mensagens? Ó, antes deixa eu mandar aqui. A Rosalina Fernandes tá mandando os parabéns para o filho dela, o Reginaldo Fernandes. Tá fazendo 47 anos lá em Aracatuba. Valeu, Rosalina! Parabéns, Reginaldo! Uma e dois agora. Antônio, bom dia, Sandro. Vejo seu jornal todos os dias. Antônio Firmino do Amaral. Chacara Amaral, Nova Independência. Olha só! Isso daqui é... Emula? O que que é? É mula, né? É mula, não é égua. É mula. Acho que é. Vamos ver. Se eu errei, desculpa. Bernardo. Quem foi o burro? Eu não, burro não. Você vê que eu soube identificar. Bernardo. Boa tarde, Sandro. Estou sempre ligado no Primeiro Impacto. Sou de Olímpia. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço, Bernardo. O pessoal pergunta, fala... Sandro, mas tem muita mensagem de Olímpia. Eu sou da casa, eu moro lá. As pessoas que me seguem estão juntos aqui comigo. Estão vindo. E a gente agradece de coração, viu, gente? Tenho orgulho de ser olimpiense. Dai. Oi, Sandro. Sou de Arcos, Minas Gerais. E sou sua fã, Dayana. Ô, Dayana, muito obrigado. Onde fica Arcos, hein? Fica aqui pertinho da gente? Ou mais distante? O pessoal está acompanhando a gente pelo Brasil todo. Vanessa. Oi, Sandro. Manda um beijo para minha filha. É aniversário dela. 24 aninhos. É a Laura o nome dela. Parabéns, Laura. Felicidades. Vanessa, parabéns aí. Feliz aniversário. Uma e três. Acabou o programa já, mas passou rapidinho. Olha, que nem um foguete. O primeiro impacto interior de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã, às 11h30 da manhã. Tá bom? Uma ótima terça. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto